A tanta carreata, a tanta comissão organizadora que a gente vai citar. Lembrando também que Deus seja louvado o nosso Senhor e São Judas Tadeu, o nosso patéu. Senhor, agradecendo de coração a cada um de vocês que permaneceram conosco todas as noites aqui no grande buquinário de São Judas. Mas, como fala meu amigo Denis, com a mesma devoção, com a mesma força, com a mesma vontade de compartilhar, de presenciar, de estar presente conosco. Nós, da comissão organizadora, agradecemos a todos e, principalmente, a ele, São Judas Tadeu, que dê muitos anos de vida para que a gente possa fazer, valer cada ano, a cada dia do festejo, cada vez mais bonito. Esse é o nosso objetivo. Acima de tudo, com a pandemia, mais a gente respeitando o distanciamento social, como manda o Ponto Alcórdio, tá bom? Então, a gente tá feliz por ter realizado mais esse belíssimo trabalho, em nome da comissão organizadora, em nome do nosso amigo grande Miguel, que não está presente. Ficou ausente o motivo muito, a gente não pode nem falar assim, mas que é muito difícil. A nossa amiga Cita, que se empenha cada vez mais conosco, tem a nossa amiga, a nossa amiga Angela, tem Dona Eloísa, Dona Dica, Missinha Barros, Beliane, Dorielson, Dona Pelinha, Martinha